Oi pessoal, tudo bem com vocês? Oi galera, tudo jóia? Estamos aqui para mais um vídeo no canal e hoje é sobre uns bichinhos que a gente comprou, os novos integrantes da família. São dois, né Mauro? É, dois. Eu falei no vídeo passado, pessoal, que era dois bichinhos, né, um diferente do outro. Só que esses dois aqui são iguais, mas nós estávamos pensando em comprar mais um outro. Só que a gente tinha que não pegar, né, o outro. É isso mesmo. Então, vamos mostrar para vocês agora, pessoal, o que nós fizemos. Tanto suspense. Ó o Mau clicando. Então, pessoal, se não é inscrito, já se inscreve no canal, deixa o like, compartilha para todo mundo, ativa já o sininho aqui se você não ativou. Fica no cantinho da inscrição, galera. Isso mesmo, pessoal. Então, vou mostrar o que a gente comprou, né, Mauro? Nossos novos integrantes. Muito legal, galera. Tá aí, pessoal, adivinha. É meio difícil, né? Olha. Tem uma caixa. O que que é? O sapo. Ah, não, é peixe. É um peixinho, gente. Esse é o meu. Vou pôr na caixa, gente, para ele não ficar muito caído ou coisilhado. E esse é o do Mauro. Olha que exibido, viu? Esse do Mauro é azulzinho. Daí a gente vai tirar eles daqui, pessoal, e pôr aqui. Esse é o negocinho, pessoal, para pôr na água. Cloromania, anticloro instantâneo. Esse é para colocar, que se deixar com cloro, morre. Ah, morre, né? Então, melhor evitar. Esse aqui, ele é o aquariazinho. O aquário. O aquário deles. Nós pegamos com duas divisórias, pessoal, porque eles são o peixe beta. Se deixar os dois, eles são o machinho. Eles se macetam tudo, né, Mauro? Eles brigam demais. O cara, o rapaz lá falou que se deixar junto, eles se matam. Um vai matar o outro, né? Então, nós compramos um aquário com duas divisórias, um para cada um. Olha que legal. Dá dózinha de deixar eles aqui, claro, que a gente queria colocar um em um aquário bem maior, né? Mas ainda condiciona a gente e não tem, né? Galera, eu sempre tive o sonho de ter um aquário gigante e colocar ali, ó. Ali, ó. No cantinho da sala, aqui, ó. Aqui, ó. Eu até fui ver uma vez, né, Dani? A gente foi ver para fazer um orçamento para fazer fechado de vidro. Parecido com esse aqui, ó. É. Assim, de vidro grande, né? Só que era muito, muito caro. Isso aí é muito caro, galera. E daí, acaba que, tipo, você tem que dar uma atenção redobrada a esse tipo de animalzinho, né? Você tem que comprar bombinha, você tem que fazer o tratamento. Tipo, já muda. Eu queria ter aqueles peixes maiores, aqueles bem diferentes. Mas, quem sabe um dia, né, pessoal? A gente conquista um aquário maior, né, gente? Pode pegar uns peixes maiores, porque tem em cada peixe coisa mais linda do mundo, né, Dani? Muito bonitinho. Pessoal, ele já vem com umas plantinhas dentro, artificial, as pedrinhas. Agora, eu vou lavar o aquário para poder colocar eles. Eu vou lavar as pedrinhas, né, Mauro? Uhum. É a recomendação do rapaz da agropecuária. Então, aqui, ó, ele falou para a gente pegar e lavar bem as pedrinhas, porque, às vezes, pode ter um pozinho, alguma coisa que vá fazer mal para os peixinhos, né? Essa plantinha é colada ou o que é? É colada com cola quinta. Ah, que legal. Ó, já cura a agropecuária, essas pedrinhas, elas inovam, né? Então, tem, ó. Nossa, que sugerida. Nossa, bastante sujeira mesmo. Ele vem com pó azul, né? Um dia, quem sabe, nós ter um aquário grande, ele ia ficar muito legal, né? Vai. Ai, meu Deus, que medo de ouvir agora. Pega um qualquer coisa, né? Nem que caia para sair toda essa água, né? É. Bom, não deixar muita água com cloro, hein? Com certeza vai ter que enxágua de novo, né? Pessoal, então, esse aqui ele já vem, como eu falei, com as pedrinhas, tudo mais, essas pedrinhas também tem como comprar, né? Né? As flores também tem como comprar. A tudo tem como comprar, pessoal. Eu acho bonito aqueles naviozinhos que tem, né? Que eles entram dentro, né? Aqueles, é, para os peixes mesmo, eu fazia de casinha, né? Ele fica muito da hora. Pronto, está lavado o aquário deles. Vou enxugar e volto, pegou um. Olha. A Dani estava lá na grupicória, daí ela pegou e falou o qual do peixe se exibir mais para mim, eu vou levar. Ela levava o dedo vermelhinho, ele seguia teu dedo, né? Olha, eu colocava o dedo, assim, eu ia, esse com o dedo, ele ia de atrás de mim. Eu falei, é esse aqui, né? Ó, desse aqui, eu vou deixar esse aqui, porque senão ele vai ficar um grude. Outra outra eu tiro. Ó, que legalzinho. Tá ruim. Agora quem vai colocar vai ser o Mauro, pessoal. Os peixes dentro, porque senão... Você sabe, você já tem as provas de como que eu... Ah, pessoal, foi comprado também. Deixa eu te demonstrar, acompanhar. Esse aqui, ó, é R$7,50, ó. Que ele é por... Própria comidinha para eles. Aham. Aí, ó. Então tá aqui. Nossa, vai dar para quanto tempo isso, hein? Mas eles comem... É três bolinhas ao dia, ele falou, né? Isso, aham. Três bolinhas todas. As bolinhas assim, ó. Nossa. Nossa, muito miudinho. Imagina. Então isso aqui dá para um bom tempo. Então agora eu vou filmar o Mauro colocar ali o peixinho para vocês verem. E não vão fazer cortes. Ai, ai, eu ponho a mão na frente. Entendi, ó. Olha lá. Olha, o Mauro vai apanhar o dele. O dele é o azul, o meu é o vermelhinho. O azul vai aqui e o vermelho vai aqui. Então, bora lá. Tem que pôr com muito cuidadinho para não machucar ele e nada. Marqueado essa sacola. Ó, me deu um bom nó ali para não abrir, né? Quando nós trazer. Ah, meu Deus. Acho que é mais fácil cortar. Então segura aqui. O que você faz? Coitadinho. De repente derruba o peixinho. Aí, ó. Tá. Aqui. Então tá aqui. Meu Deus. Ficou curtinho o saco. O que você acha que não derruba essa água aqui, né? Cadê o peixe? Oh, meu Deus. O peixe tá ali, Mauro. Empacou. Mói ele. Nossa, conta. Ele tem que descer, o bichinho. Pera lá, bichinho. Oi. Foi. Vamos apanhar o botão lá. Foi, o peixe. Tá subindo para o outro lado. Hã? A água. Ó. É, ele vai igualar. Deixa o botão lá e eu vou pular no óculos. Ó. Olha, tá ali, ó. Nossa, o peixe não. Não é peixe não, não é o nome dele. Ai, você quer abrir? É diferente, meu irmão. É diferente. Vai ter que dividir, Mauro, ele, a água. Não, porque ele limparela, não é? Tá furado. Ô, Maurício. Espera ali, baixar agora. Olha, ele tá subindo o nível. Ó, o nosso peixito. Tá ali, ó. Conhecendo o lugar. Ele não entra ali, que você não vai roscar o rabo, né? Não, mas o ar tá. Tá ali, ó, meu. Não vem nem. Ó, que bonitinho. Ó. Deixa o galho aqui. Caiu a água. Tem que arrumar as pedrinhas, né? Deu bem certinho a água, galera, ó. Porque ele tá lá no canto, ó. O corujado de mesa. Até eles reconhecerem o lugar, né? Ó. Né, meu amor, hein? Então foi esse o nosso... Nossos peixinhos. Nosso peixinho. Ah, vamos contar qual que era o outro animal, né, pessoal? O outro animal que nós tava querendo comprar era um hamster. Só que devido a, tipo, ter que ter gaiola, a monotenção de um hamster ser muito mais diferente. E, digamos assim, requer que você tenha mais atenção no bichinho, né? A gente resolveu não pegar, porque dá muito trabalho, né, Dani? Isso mesmo. Às vezes a gente sai, sai pro outro lugar, como é que vai deixar o bichinho sozinho? Não tem como, né? Agora a Dani vai dar uma bolinha de comida pra ver se eles vão pegar. Vamos ver aqui. Olha, tá se rusgando já os dois, então. Ah. Vamos ver isso aqui de cima, acho que é melhor de ver. Acho que é melhor de ver. Eles são bem sensibinhos, né, pessoal? Só se não cuidar bem, já morra, viu? Eles já estão olhando pro outro, já. Já estão se encarando, já. Pô, senhor. Já não... Não tá muito legal a amizade, ó. Olha. E a irmã nadadeira, ó. Olha lá, ó. Estão se estrepando, ó. Por que estão mesmo? Não, pra vocês verem, né, pessoal? Porque eles são encrenquinhos. Gente do céu, não achei que era tão bravo esse bichinho. Parece o comauro mesmo. Não, achava que não tão bravo esse bichinho, não. Olha o vermelhinho ali, ó. Vermelho, o que é que? Tá aqui, ó. Aqui. Eles não estão nem aí pras comidas. Mas o vermelho tá... Quase que pegou. É uma só, depois dá mais. Olha aí, tá dando boate, né? Gente, se não, o que falta? Eles já ponhamos ele separado pra não pegar. E já tão, já se estrepando. É que pode o extinto do... Comeu? Comeu. O outro também, ó. Agora não fica disputando. Dê mais uma. Pessoal, pode três, pessoal. Como é que pode, né? O que é? Será que ele não pula por cima? Acho que não, né? Acho que não. Se pular, ele já é. É, galera. Tô vendo que vai dar preto aqui, ó. Aí, ó. Isso é um grinquedo. Mas então, foi esse o nosso... Peixinhos. Nossos novos arquitetos, sim. Os peixonautas da Dani, então. Pessoal, aqui eu vou ter que deixar eles... Por enquanto aqui, até quando eu organizar lá. Vai ser apanhado lá no rack. Porque a Dani tem que... Eu vou tirar os negócios de Natal. Que eu tô falando. Que eu vou tirar. Que eu vou tirar. Tá sombido. Um problema, né? Mas eu vou tirar ali. E vou apanhar eles lá. E apanhar os novos efeitos. Mas eu vou gravar o vídeo. Quando eu colocar eles lá. É isso aí. Acompanha o canal aí, galera. Que sempre tá saindo vídeo todos os dias. De segunda a sexta. Então. Às sete, Dani. Às sete horas da noite. Tem vídeo. Às sete horas. De segunda a sexta. Todo dia vídeos. Vem pra vocês, galera. Esse foi o nosso vídeo. Eles vão gravar tudo mostrando. Colocando eles aqui. Porque tem muita gente que quer comprar. Às vezes um peixinho, né? Criançada aí. A criançada fica louca por causa desses peixinhos, né? Pessoal. Ah, lembrando. O aquário vai ser um pouquinho carinho, pessoal. Por causa de ser dois aquários em um, né? Tipo, é que é dois com portinha. E já veio completo. Com plantinha, pedrinha. E eles tão só se rusgando lá dentro, gente. Só se rusgando. Não acredito que são tão quem queira. É... São 44 reais o aquário, né, Dani? Isso. É 44 reais o aquário. E 11 reais cada peixinho, gente. Cada peixinho. A comidinha é 7,50. E o cloro, 4,50. O anticloro. O cloro é bem baratinho. O cloro, gente... É pra... Quando põe a água nova, que tem que trocar. Cada quantos dias, mano? É 15 dias o que ele falou. Então, você tem que pegar e colocar duas gotinhas. É duas, né, Mauro? Duas. Duas gotinhas ali pra... Antes de colocar. Tira eles. Coloca a água. Põe as gotinhas ali. Espera 10 minutos. Daí pega e coloca os peixinhos ali dentro. Que daí é... Esse é o anticloro, né? Assim não mata eles. Mas... Então é isso. A nossa nova aquisição que nós mostramos. Deixa muito like aqui no vídeo. Se inscreve se você não é inscrito. Compartida, pessoal. Não custa nada vocês compartilhar. Não custa nada vocês se inscrever. E deixa o seu comentário. O que vocês acharam dos nossos novos peixinhos. É isso aí. Encrenqueiros, viu? Pelo jeito, são bem encrenqueiros. Então, é isso o vídeo, pessoal. Grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.